Essa loja é especializada em dormitórios, é arte arte, tem com camas embutidas, tem já com bancadas, você pode comprar tudo separado, cama, criados, cômoda, guarda-roupa e a gente tem até uma oferta muito especial. O legal é que você pode pagar em 3, em 6, em 10 vezes. Olha, esse guarda-roupa bem dividido, mede R$ 2,25 por R$ 2,60, mais cama de casal UNI-R com R$ 2,40 por R$ 2,20, marfim ou mogno fosco brilhante, R$ 10,260 e o telefone é 5677-9444 dentro do Casa e Companhia aqui do Interlado Interlados.